Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Leis Santos, canal HDK Pinturas E antes do vídeo, deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreva-se Ative o sininho para mais e mais notificações Estamos que estamos ainda aí nessa parte do grafiado E eu tive mais uma ideia e resolvi gravar para vocês Muitas perguntas, às vezes, como que faz para deixar ele alinhadinho certinho Vou mostrar aqui um macete para vocês aí Como que eu faço para ele ficar alinhadinho e bacana Olha, é o seguinte Lá em cima já está praticamente pronto Aqui, como que eu faço para ele manter o alinhamento? A base é a parede, certo? Então, sempre quando você for riscar, você começa sempre da parede É igual quando você começa a esparramar Você sempre começa a esparramar da parede Então você vai começar a riscar aqui da parede Ó, desinteradeira, vem Ó Ó Você tem essa base? Você vai pôr aqui de novo Ó Entendeu? Você não vai fazer Você nunca vai riscar assim, ó Ó Não Você sempre vai riscar assim, ó Você pega o fio E desce A espuma A parte de baixo Ó Ó Ó Fazer o fio E desce Essa É a dica que eu tenho para vocês aí Essa é a técnica que eu uso Sempre o tamanho aqui Ó Colocou, riscou, desceu Riscou, desceu Riscou, desceu Riscou, desceu Sempre vai fazendo desse jeito Nunca nem trazendo assim Um lado e para o outro Não Começou aqui em cima Desce até o final E aí é onde você vai conseguir um resultado bacana Um alinhamento bacana Pode ver que aqui Era a emenda Porque aqui estava Já pronto E aqui estava muito molhado Para vocês verem O jeito que ficou A emenda perfeita Nada apareceu Falou galera Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Fui